Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos cuidar da nossa pele e eu vou cuidar com o tomate. Gente, que tomate lindo! Não tá lindo esse tomate? Nossa, gente! E ele é docinho, esse tomate, uma delícia! Você vai pegar o tomate mais maduro que tiver aí na tua casa, vai cortar da forma que eu estou cortando, só um pedacinho, tá bom? E aí você vai fazer esses furinhos no tomate, ó, tá vendo? Pra que esses furinhos? É porque nós vamos acrescentar, colocar aqui em cima, alguns ingredientes pra fazer uma esfoliação na nossa pele. Então a gente precisa que o tomate absorva, tá certo? Pode fazer o cremezinho liquidificando? Pode, gente! Mas dá no mesmo fazer esse aqui. Então eu até prefiro, porque a esfoliação fica mais bem feita desse jeito. Isso aqui é leite em pó. Leite em pó contém um ácido chamado ácido láctico. Ele tá presente aí no leite, né? E ele tem poder rejuvenescedor, ele clareia manchas, que é uma maravilha isso aqui, gente! E nós vamos utilizar também, ó, você vai fazer igual eu estou fazendo, tá bom? Vamos fazer mais uns furinhos aqui, que é pro tomate absorver o leite em pó. Sabe o que tem naquele vidrinho ali, transparente? Leite de coco. E esse foi eu que fiz, gente, foi eu que fiz. Toda orgulhosa aqui, porque eu fiz meu leite de coco. Só que esse aqui, eu peguei aquele leite coco ralado, tá bom? E liquidifiquei com água quente, e aí ficou assim, tá certo? Pode fazer o seu também, mas se não quiser, pode comprar. Eu prefiro fazer. Dá pra fazer com coco verde também, nossa, gente! Existe meio e uma possibilidade de uso do leite de coco. O que é que o leite de coco tá fazendo aqui? Ele também possui ácido, capaz de clarear e rejuvenescedor. Olha só, é desse jeito que o tomate tem que ficar. Primeiro, você faz um teste alérgico, passa um pouquinho no seu antebraço, espera alguns segundos. Verifica se ficou vermelho, coçando ou irritando. Se não ficou, aí você passa na sua pele, tá bom? Olha que maravilha, gente, isso aqui é lindeza, né? Aí você vai aplicar na sua pele, fazendo movimentos circulares, tá bom? Deixa aí por 20 minutos, 15, no mínimo, no mínimo 10. E depois você lava e retira. Faz isso uma vez na semana que você vai ver. Sua pele vai te agradecer. Depois que você fizer, volta aqui e me conta, porque a sensação é incrível. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu aguardo o seu comentário. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.